E aí pessoal, eu sou o Darlene São Freitas Eu sou o Sele Freitas E você, seja bem-vindo ao meu canal? Eu tô brincando Gente, o vídeo clicando aqui em gostei E se inscreva no canal, dá pra perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram do que é o Darlene São Freitas pra você não ficar mais íntimo e tal E sim, gente, responda no direct, viu? Me manda no direct lá pra você ver se eu não respondo Então, gente, é o vídeo de hoje aqui com maninha Como vocês sabem, ela também tem no canal no YouTube Então eu vou deixar aqui, nesse primeiro link que vai estar aqui na descrição, tá o vídeo dela comigo Então vocês vão lá, deixa seu like O seu comentário, vem pelo Darlene E se inscreva lá no canal dela que vocês vão amar, tá pessoal? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser uma noite do pastel Eu comprei, pessoal, uma massa de fazer pastel aqui em casa E já tá há algum tempo na geladeira Eu tava só aqui no colégio pra fazer O restinho, né, no caso do frango e tal Pra poder fazer o pastel Então aproveitando que maninha tá aqui Vamos fazer hoje uma noite de pastel muito especial Com maninha e crotinho, né, gente? Então, bora lá Aproveitando que a Fala tá aqui, né, pra ela fazer Tudo na minha carreira Vamos iniciar, gente, cortando, tá? Olha só Gente, olha Tá com só os peitos de frango Só os peitos de frango Não cortamos pequeno, pessoal Porque a gente vai desfiar, sabe? E aí ele estando grande assim Fica mais fácil Aí vamos colocar aqui, ó Cebola Alho Tem dois dentes de alho Tomate E alguns pimentões Alguns pimentões não Alguns pedacinhos Que eu já tenho cortado e guardado aí na geladeira Para já estar espremendo os alhos aí nesse negócio, gente Mas isso aí é de espremer limão, né? Não, é de alho mesmo É de alho mesmo? Sim E porque O de limão é redondo Ah, é verdade Verdade Mas tipo, a gente coloca o alho E o bicho fica um monte aí, ó É porque não preste Se o bicho não preste Mas ele é de Comitões mesmo Eu acho que é porque é pra rico Quem só faz amassar e bota Pra quem faz só amassar e botar Dá certo É Ou então deve ser pra rico, mulher Que simplesmente bota os que cai E o resto joga no lixo É, não Mas tem uns que amassam bem direitinho Eu já ouvi Porque tem uns que não amassam Mas tem outros que amassam Tem esses mesmo Esse é de 3 contos da feira É É Não faz pião também Não amassaram não Eu acho que tem que arrombar Um arroz do buraco, né? Não Não, mulher Se arrombar E cai um monte Só estoura aí dentro Você vai colocar dois alhos Dois dentro de alho Arrasou E o bom, mãe É porque frango é no instante, né? É Uns 10 minutinhos Já estás listo Tem que botar o mais sal aí dentro Eu quero comprar uma salzeira, mulher Pra eu botar aqui, ó E só cara na parede Nem mostrei, né? Agora eu vou montar a cebola Vou colocar logo o pimentão Já tá cortado Vou montar Metade de uma cebola Metade de uma cebola Vamos Conocernos A faca tá cego, né? Tá amolou? Não Escorro amolador O áudio, viu, velho? A cebola Tá bem amolada No tanto do tempero que eu tenho Eu amo Ai, eu ainda tenho que ir lá pra fazer Porque ela disse que ia me dar uns vidrinhos daqueles e botar dentro É lindo, acredito Uns compridos? Nesse café Aqueles nesse café da tampinha dourada Sim Ela disse que ia me dar Só tem nem o que botar dentro Mas ela me dá os temperos também Eu pedi Eu pedi também os temperos Eu disse que ela não Então ela não Então Ela vai ter que me dar pra me dar uma roda lá dentro Ainda tem um tempo perto do que ela me deu da outra vez que eu vim Bola de tomate O tomate dá sabor, mãe? Ou é só pra frescar mesmo? Dá o sabor, ajuda a engrossar E é? É engrossar também Não é que nem a batatinha, mas engrossa Aquela de irmã xeratunzinha, fica bem coziguinha Colorão Arrasou Mas colorão seu é assim E é? É Por quê? Coloquei fomem naquele dia, quase não fica Mas esse aqui é perfeito, ó Colorão? Não, colorão não Isso aqui, ó Açafrão Isso daqui com um pouquinho, minha filha Ah, aqui é pra ficar amarelo, né? É verdade Fica amarelo Fica amarelo, Luiz Misturado com colorão talvez Esse aqui vermelho Misturando Um jeito Misturar bem pra ficar Que cheiro bom Tá cheirando, né, Darlese? Uhum Pronto, vamos dar uma refogadinha aqui Que eu gosto de refogar Aí deve ter um temperinho de chimichurro Acho que é esse O que que tem? Aqui, tá aí Bom? Dá um cheiro de coxinha De coxinha? Eu tenho os outros temperos aqui, mãe, aqui dentro Tem um codimento completo aqui dentro É bom se você tivesse o aguazinha tudinho Aí ficava bom Porque não dá pra trabalhar, hein? É, eu vou comprar os potinhos É Pra sair colocando dentro Daqueles que o patinho mostrou lá Até aqui tudo em pézinho aqui dá certo Nossa vozinha Uhum Tá massa O cheiro já tá subindo O cheiro pro ano Ó, já tá cozido o frango É a conversa É, brincando Ó, gente, já tá refogado, ó Agora é só colocar água pra poder terminar de cozinhar Tudo, tudo, tudo Eu coloco sempre do lado da carne Não pé em cima Eita Uhum Eu gosto de ficar Depois eu vou tampar Fica mais rápido, né? Que botando logo a pressão Eu acho Eu, no meu vero Não fica tão gostoso Do que deixar ferver logo um pedacinho Sem ser na pressão Uhum Não sei por quê Mas eu acho Fão fixo Eu nem não sei E olha só, gente Como está o frango Olha, a cor ficou bem legalzinha É, ficou boa a cor É Olha só Hum Delícia Que esfriar, mulher Bora Bora desfiar isso logo Eu já tô morrendo de fã Pra fazer esse pastel Agora é só pegar os franguinhos E ir colocando aí Pra gente desfiar aí Gente, como mãe que fez o frango, né? Cozinhou o fardo Agora nada mais justo do que eu desfiar Com certeza Eu queria deixar esfriar pra depois desfiar Já tô morrendo de fãs Já tô morrendo de fãs Pra fazer o nosso pastel E ela é separada com plástico, gente É muito legal Tengo esse óleo Esse restinho Porém tem um lá embaixo, mãe Eu já comprei pensando nisso É bom uma que seja assim Pronto Pronto, essa daqui Tá perfeita Essa daqui Bota uma garrafada de fãs Não é como picôia Tá bom? Mais Só vai um pouquinho Pronto, tá bom Se o pastel é pequenininho Aí dá Ó, gente Já coloquei aqui o frango No primeiro pastel Eu tô achando Eu tô achando Acho que tem um plástico Eu tô É só fazer assim E fazer isso Deixa lá Então, pessoal Acabamos de preparar aqui O pastel, tá? Não sei de fato Quantos deu A gente achava que esse pastel Era pequeno, sabe? Só que eles são bem grandinhos Aí nós pegamos E mudamos, ó A gente tinha colocado Nessa daqui Aí a gente percebeu Que iria ser pequeno Pra fritar os pastéis Aí colocamos o óleo nessa E agora vamos colocar Os pastéis para fritar Aí, perfeito, mulher Porque eu comprei papel Toalha Olha, cabe até mais de um Olha aí Tudo na sua carreira, né? Antes eu botava papel Dinheiro É bom não mais Um papel desse Não é isso? É Tá enxuta? Tá ou tá? Tá Ah, tá Olha Olha Que show Tá dando certo É show, papai Hum, cheirinho de maçã Que eu vou pegar Ah, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Olha só, gente, acabei de fritar os pastéis. Obviamente, uns mais morenos que os outros. Esse aqui foi croutinho, tava comendo, desistiu. Ó, o seu. Vixe Maria. Bem crocantezinho, né, meu filho? Gente, perfeito ver esses pastéis. Agora vamos comer aqui. Vamos escolher amanhã os refris da gente. Ó, tem guaraná, fanta, uva, coca-cola. Vamos, vamos em qual? Vamos guardar o coca, manhã. Coca-cola. Coca-cola? Pronto, vamos de coca-cola. Croutinho quer qual? É o suco de uva, pronto. Croutinho quer o suco de uva, gente. Aí, pronto. Prego. Não, é seu. Oi, gente. Eu vou fazer. Eu vou chico de uva. Eu vou fazer. Eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer coca-cola. E quem é a coca-cola? Vai coca-cola? Vem, 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 vem. Vai, bota, vai, derrama. Ai, meu pai do céu. Ô, meu pai. Ô, menino da invenção. Eu vou fazer coca-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola. Cuida, amor. Ficou bom o meu pastel? Uma delícia. Sério? Ai, glória, glória, glória. Coma. Coma pra você dizer se tá bom. Faça um. Diga. Hummm. Hummm. Ai, que lindo. Tô lindo. Ai, como não é bom o meu mesmo. Com gostinho, sem secar da massa. Não, não tem esse gostinho, não. Hummm, muito bom. Pronto, gente, comemos os pastéis, já tomamos um banhinho. Não foi, meu filho? Só, gente, que Crotinho só foi, digamos, a metade do pastel. Quando eu já tava, quando eu ainda tava fazendo. Porque quando ele sentou aqui pra comer, ele deu só, sei lá, umas cinco mordidinhas. Bem erê. Ficam só brincando, gente, depois. Às vezes que ele enfiou o pastel, gente, todo dentro do copo. Ficou só aquela gororoba de frango com refrigerante no copo. Ai, meu pai do céu. Só instruí, não foi, Crotinho? Você é sorrinho. Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. Deixa nos comentários, dicas de vídeo que vocês querem que eu trago aqui no canal. E se você está novo aqui no canal, não é esquecido de se inscrever no canal. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo no meu canal. Liga. Liga canal. Liga para a gente. Whee!